É o WG Explode Funk, tá bom? Que é o Mandrake, Mandrake na voz Onde o carro passou, passou Hoje tá derretendo, 35 grão na capital Clima tropical, papo de Havaiana Eu vou sem camisa no Mó Chave Vai, destacando as tatuagens Bigotinho fino, cabelo pivete louro Saca Z4 do banco de couro Eu gastei tanto nos cordão de ouro Mas não leva uma que o passado é criminoso, vai Bigotinho fino, cabelo pivete louro Saca Z4 do banco de couro Eu gastei tanto nos cordão de ouro Mas não leva uma não Que o processo é lento Pra andar de BM foi mó sofrimento E foi poucos que aplaudiram nossa caminhada Tijolo com tijolo e muito cimento E hoje eu sou espelho da minha quebrada Aquele que chutava a lata Que vários desacreditavam Hoje moleque tá forgono, tá de nave zera É o diamante lapidado dentro da favela Eu não quero mais viver assim Conta migalhas, vem comigo, faz favor Não quero bronze, o ouro é só pros vencedor Eu não quero mais viver assim Conta migalhas, vem comigo, faz favor Não quero bronze, o ouro é só pros vencedor Hoje tá derretendo, 35 grão na capital Clima tropical, papo de Havaiana Eu vou sem camisa no Moshap Vai, destacando as tatuas Bigotinho fino, cabelo, pivete, louro Saca Z4 do banco de couro Eu gastei tanto nos cordão de ouro Mas não leva uma que o passado é criminoso Vai, bigotinho fino, cabelo, pivete, louro Saca Z4 do banco de couro Eu gastei tanto nos cordão de ouro Mas não leva uma não Que o processo é lento Pra andar de BM foi mó sofrimento E foi poucos que aplaudiram nossa caminhada Tijolo com tijolo e muito cimento E hoje eu sou espelho da minha quebrada Aquele que chutava lata Que vários desacreditavam Hoje o moleque tá forgando, tá de nave zera É o diamante lapidado dentro da favela Eu não quero mais viver assim Conta migalhas, dê comigo, faz favor Não quero bronze, o ouro é só pros vencedor Eu não quero mais viver assim Conta migalhas, dê comigo, faz favor Não quero bronze, o ouro é só pros vencedor O Caio Passu O Caio Passu é vencedor O Caio Passu O Caio Passu é vencedor O Caio Passu